Bom dia, estamos aqui em Canela Isso, na padaria Olha o cameraman, tá vendo? Deixa pra ele filmar Olha qual o nome da padaria? Gisele, é que vai aparecer pra vocês o contrário Mas é Gisele Gisele Viu, cunhada? Vamos aí comprar uns pãozinhos pra tomar café A Laurina já está tomando café da manhã dela Fala bom dia Bom dia Está tomando gostoso o seu cafezinho e seu lanche? Gostoso, né? Tá Gisele 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 Bom pessoal, já compramos aqui os ingressos aqui Agora a gente vai ter aquela vista panorâmica aqui do Parque do Caracol Vamos lá attitude Garibaldi Gisele Oh 勝ità decide gisele Tira Arroz Gisele Tira Gisele Estamos até aqui aguardando a fila no bla caira Carria Amar flana contesta Não. Deu ruim. Já estão chegando. Pessoal, fizemos uma amizade aqui na fila do Bondinho. Temos aqui a Denise, a Suia. Seu esposo é? Galen. Galen e o filho? Gabriel. Temos uma amizade aqui com o pessoal, gente. Eu vou guardar aqui para pegar o Bondinho. Tô indo atrás. Pessoal, tô indo do... Tô indo aqui no Bondinho. Tem aqui em cima. Olha para baixo aqui. Vou voltar com esse e vou pegar o Juvan. Ah, mas esse aqui é muito seguro, né? É muito seguro, né? É muito seguro, né? Olha! Muito bonito. Estão falando da cachoeira? Esse eu tô de dentro da cachoeira. Tchau! 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 Vamos! Vem cá pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pessoal, eu super indico aqui esse passeio. Parque do Caracol. Um mundinho aqui no Parque do Caracol. Muito legal. Uma vista incrível aqui de cima. Aliás, a região aqui, os passeios são bem legais. Tem bastante coisa pra fazer. O Museu do Carro, tem os carros antigos. Tem o Museu da Harley Davidson. Tem o Museu dos Beatons. Tem essa Cascata do Caracol, que a gente foi agora. Tem o Mini Mundo. Tem o Castelinho, que foi a primeira residência aqui da região de Canela. E ela toda em estilo alemão. Toda construída. Aquela construção em estilo alemão. Muito legal. Gente, tem muita coisa pra fazer nessa região. Acho que... Acho que um mês não dá pra ver tudo que tem aqui. Tem muita coisa. Tá? Os passeios são... São na faixa de 50, 60 reais. Qualquer passeio que você vai fazer, ou museu que você vai fazer, é 50 reais, 60 reais. Mas existe uns passaportes que você compra na faixa de 150 reais, que você pode ter direito a seis passeios diferentes. Então eles já vendem uns pacotes prontos, que dá pra você sair muito mais em conta. Se você tiver tempo, vale a pena você comprar o passaporte. Porque o passaporte você faz muita coisa. Existe passaporte também, que dá direito até você visitar a pista de gelo. Tá? Tem uma... Pra quem não sabe, tem uma pista de esqui. Tá? É... No gelo. Ó, o esqui só pode ser no gelo. É, mas é muito legal, muito legal. Tem bastante coisa aqui interessante na região. E a gente vai procurar fazer tudo aqui. Ou quase tudo, né? Ó, chegamos aqui agora, na primeira parada aqui. São duas paradas. Então chegamos na primeira parada aqui. Uma vista impressionante aqui da Cachoeira do Caracol. E pessoal, aqui, onde finalmente fica a minha boca? Milliman Easter vino e ele viva na hora. Acorda, papai noel! Papai noel acorda. Ele está dormindo? Tá só dormindo um limpinho, meus olhos até o resto. Deixa ver. Não, ele está acordado! Pois é, ele está dormindo de olho aberto. Agora esse aqui é o porco Esse aqui é o grilo É, dá licença, aqui ó Espera um pouquinho só E a ponta Não, segurando a ponta Olha Deixa eu ver Agora vamos passear no bosque E quando seu lobo não vem Ele não pode falar nada Não pode, por quê? Porque não O gorilho não Papai é a onça Olha que linda Nossa, olha a onça Olha a onça Quem disse que não tem onça É o gato do mato É o gato do mato Ah, não é onça É o gato do mato Mas deixa eu fazer Mas se eu ver isso aí Se eu ver isso aí Eu corro do mesmo jeito Eu vou dar pra saber se é gato do mato Se é onça Onde é o gato do mato O que você tá lendo aí? Nada O que você tá lendo aí? 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 I'm still holding my breath I'm still watching every step I'm still tip-toeing away And I'm getting too ashamed of myself Cause I don't want to be your letdown I'm scared like hell, I'm not enough I don't wanna be your failure anymore I don't want to be your letdown I'm screaming loud without a sound Have to find a way to be the best of me Failure scares the hell out of me And the music that they're liking Says nothing but the way That I am disappearing So I'll keep it to myself Yeah, though I'm mostly quiet I've got a lot to say But nothing seems to please you So I'll keep it to myself Cause I don't want to be your letdown I'm scared like hell, I'm not enough I don't wanna be your failure anymore I don't want to be your letdown I'm screaming loud without a sound Have to find a way to be the best of me Failure scares the hell out of me If I'm not good enough for you Am I not good enough for you? Your expectations I can't live up to know I just wanna be someone To need something to anyone I gotta hurry up to know Oi, sou Lorena Você acompanha o nosso vídeo See you